No chão Eu respirei, você respirou Da água que eu bebi, você já bebeu Do pão que eu comi, você já comeu Amor, meu velho amor Amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude E acabei com sua saúde Fiz pra você tudo mal que pude Ainda sou homem Que você ama O pranto que eu chorei, você já chorou O frio que eu passei, você já passou No quarto que eu dormi, você já dormiu A fome em que eu senti, você já sentiu Amor, meu velho amor Amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude E acabei com sua saúde Fiz pra você tudo mal que pude Ainda sou homem Que você ama Ainda sou homem Legenda Adriana Zanotto